é muito bem muito bem pessoal olha só chegando agora aqui no canal eu já de cara quero te convidar aqui você é meu convidado a se inscrever no canal clica aí se inscreve no canal não esquece de ativar as notificações tá porque nesse vídeo é um vídeo muito legal muito bacana eu vou te dar ideias demonstrar uma plataforma onde você pode espiar dar uma espiadinha ali nos anúncios dos seus concorrentes exatamente isso é muito legal muito bacana que você consegue aí visualizar os nichos e também tirar algumas ideias para você colocar em prática o teu anúncio a sua campanha bota no ar aí com uma ação com o poder de assertividade pouco melhor do que quando você fica aí quebrando cabeça pensando que colocar o que fazer onde como juntar essas peças quando vai criar esse anúncio no facebook ou no instagram nas redes sociais aí tá essa plataforma claro vai te ajudar então vamos lá para a tela para mim mostrar para você ok falar muito bem muito bem pessoal olha só estou aqui na plataforma já para mostrar para você aqui ó espião brasileiro.com.br e essa plataforma aqui ó a maneira mais eficiente de encontrar anúncios de alta conversão para modelar e vender mais ou seja como já diz aí né não é para você copiar não hein não é para sair copiando aí sim para você tirar ideias visualizar os nichos que mais vendem e tudo mais e tirar ideias daqui para você sair vender tá então aqui tem um videozinho deles já aqui para de apresentação para você visualizar como funciona bom não sei se a minha internet ou site ou o link aqui tá pesado mas demorou para abrir não dá para nós perder tempo aqui vou mostrar um fato porque depois acessa aí se você quiser tiver interesse saber mais tá então aqui o pessoal olha só como funciona aqui mais ou menos como lá do facebook biblioteca de anúncios né bom pessoal qualquer coisa vocês podem estar acessando aqui vamos para vou mostrar ele aqui por dentro eu vou clicar aqui em fazer um login o login não acho que tinha que clicar aqui ó pessoal fazer o cadastro vai aí vamos voltar aqui e aqui aparecendo então quando facebook ali né biblioteca de anúncios vamos rolando um pouco abaixo aqui pessoal tá olha aqui vai ter aqui a inteligência artificial que usa né tudo mais exemplos de resultados aqui é como como é mostrado né para você entender ia tá e vamos aqui descer e procurar a outra parte que nos interessa tá 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 aqui a pesquisa e confira nossa lista de nichos não é caso não acha seu nicho você pode pedir a sua inclusão virando um membro é então aqui ó tem vários nichos né aqui o que você pode encontrar esses nichos aqui ver mais então olha aí tem vários tem bastante nicho aqui ó tá então vamos vamos ver o que aqui vamos colocar aqui o marketing maquiagem marketing digital por exemplo tá então aqui ele pede claro para gente criar uma conta criar conta e não vou criar uma conta aqui pessoal porque eu quero ver se não tem um exemplo aqui tem um modelo exemplo aqui de exemplo só deixa eu ver aqui tinha visto aqui e aqui ó gostou tá antes de fechar a sua assinatura você pode conferir tem uma assinatura que é feita aqui tá mas antes de conferir a assinatura que a gente fazer aqui já diz ó confira três de nossas listas para entender como é nossa não como é a nossa ferramenta então aquela academia ganhar dinheiro e dieta então aplicar em ganhar dinheiro quem não quer né clicar no link aí para ver como é que funciona é mas mesmo assim ele pede para criar uma conta né então vamos tentar clicar aqui em criar conta e vamos criar uma conta aqui bom pessoal assim que você faz seu cadastro aqui que você cria uma conta você cai nessa página aqui tá e aí você pode estar pesquisando os nichos aqui tá agora sim eu acredito que vai funcionar aqui a plataforma a gente vem aqui aqui então em marketing digital vamos ver se dá para nós fazer uma pesquisa bom então olha aqui ó marketing digital tá eu tenho eu tenho um teste aqui por 20 dias para usar a plataforma e depois se eu quiser aderir a plataforma tenho que pagar tá então aqui ó aqui mostra o ranking aqui ó do anúncios ele tem 997 anúncios investimento de valor tá então você pode tá vendo aqui os investimentos de valor e cada cada uma dessas pessoas tá como vamos pegar um outro nicho aqui que é de maquiagem só para ver aqui e aqui maquiagem de maquiagem né o que tá em anúncio grande aqui em anúncio que tá em alta vamos clicar aqui em um anúncio para ter uma ideia de como que é ele já puxa a conta do facebook ó então para entender a essa ferramenta ela mostra o que qual é o anúncio que estão mais em alta os anúncios que mais estão fazendo venda então aqui você já vê né o que é a campanha que tá aí no ar desta pessoa e tudo mais aí os criativos que está sendo usado e tal é não foge muito né do e aí da plataforma do ouvir aqui do facebook lida biblioteca de anúncios né eu vou clicar aqui em ganhar dinheiro antes que eu queria já dá uma olhada nisso para ver o que tá no ranking aqui aqui aparece então aqui já você pode colocar os anúncios aqui de quantidade mais baixas valores mais baixos e os valores mais alto ou limpar aqui também né e nós pode tá vendo aqui os anúncios de quem quem tá anunciando e o valores que estão sendo anunciado aqui tem aqui ó ó aqui uma copia né e aqui a copia aqui você tá pode tá vendo o anúncio de que das pessoas que estão fazendo e aí tá então aqui você pode fazer a busca né personalizada avançada bio colocar aqui o lançamento você buscar exatamente aquilo que você quer saber é ou pode colar a página de venda ou colar a página de alguém que já anuncia que você quer como a saber mais sobre essa pessoa aí tá é muito bem então pessoal espero que tenha gostado esse vídeo foi um vídeo mais experimental sobre essa plataforma eu tinha visto queria conhecer saber um pouco mais como ela é que então quis também claro já fazer o vídeo para você também conhecer e saber como que funciona como ela é então ficou aí uma dica né a mais espero ter contribuído com essa dica aí se você gostou deixa o like aí te escreve no canal e a gente vai procurando mais ferramentos já procurando mais plataformas mais sites que nós forneçam facilidades para trabalhar com marketing digital tendo outros sites que nos forneçam renda extra e estudando muito sobre a inteligência artificial seguimos por aqui e eu agordo você no próximo vídeo grande abraço até mais tchau tchau